Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se vou ver com o cara que bebe dobrado Não aguentei um embalo, ele não tira o copo na mão Cachaça é no gagalo, pra mim não dá não Homem toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Homem toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Você tem duas opções, amor ou unidão Ser feliz ao meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou unidão Ser feliz ao meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou unidão Ele atira o copo na mão, cachaça é no gagalo Pra mim não dá não Homem toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Homem toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Você tem duas opções, amor ou unidão Você tem duas opções, amor ou unidão Ser feliz ao meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou unidão Ser feliz ao meu lado ou viver na solidão Isso é sistema ao vivo Música Música Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão, vou virar super-herói Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão, vou virar super-herói Chama na pressão, DJ, aumenta o som, aê Bota na pressão, a galera quer reze, fizeram no paredão Aumenta o som, aê Bota na pressão, a galera quer reze, fizeram no paredão Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão, vou virar super-herói Chama na pressão Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão, vou virar super-herói Chama na pressão, DJ, aumenta o som, aê Bota na pressão, a galera quer reze, fizeram no paredão Aumenta o som, aê Bota na pressão, a galera quer reze, fizeram no paredão Aumenta o som, aê Bota na pressão, a galera quer reze, fizeram no paredão Aumenta o som, aê Bota na pressão, a galera quer reze, fizeram no paredão Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Isso é sistema Sistema nervoso Olha papai, me preste calma Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Papai, me preste calma Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa São cinco da manhã Papai me ligou Papai, nem vi Foi engafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, só lamento Papai, nem vi Foi engafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, só lamento Sistema ouvir Papai, me preste calma Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Papai, me preste calma Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa São cinco da manhã Papai me ligou Papai, nem vi Foi engafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, só lamento Papai, nem vi Foi engafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, só lamento Papai, nem vi Foi engafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, só lamento Papai, nem vi Foi engafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, só lamento Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro Um vaqueiro com saudade E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber Saber que ela não vem Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro Um vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Quando você realmente tem banal A pior parte é que uma estrutura A pior parte é quando eu tiro Então, vocês podem trocar Agora isto vai levar Uma das minhas 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 Está tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Oh, música Sistema Vivo Está tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Eu te peço, então volta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. A raiva e o estresse comigo ela esquece. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando seu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote. É mais voando o sistema. É errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado. O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. A raiva e o estresse comigo ela esquece. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando seu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote. Imagina se ele descobre que sou eu que tô tirando seu estresse. Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no seu cangote. A raiva e a marquinha que eu deixei no seu cangote. Sistema nervoso. Nasci e me criei numa casa agitada. Lá não tinha luz nem água encanada. Mas eu era feliz. Mesmo segurando no cabo da enxada. Papai trabalhou e pagou os meus estudos. Pra eu sair da roça e ganhar um mundo. E eu voei tão alto feito com avião. Agora tô de volta aqui pro meu sertão. Abre a porteira da fazenda. Tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mato onde sou apaixonado. Tava lá só de passagem. Abre a porteira da fazenda. Tava morrendo de saudade. Meu lugar é no meio do mato onde sou apaixonado. Tava lá só de passagem. Sim. Se o seu sistema tem. Sistema nervoso. Nasci e me criei numa casa agitada. Lá não tinha luz nem água encanada. Mas eu era feliz. Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou os meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito caminhão Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda, ai ai Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda, ai ai Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Isso é sistema! Você vai deixar a porta aberta para o meu proprietário? Nosso ponto, é meia noite, tô aí, encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Sistema ao vivo Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite, tô aí, encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Ou 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 Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí, deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Isso é sistema Pode arrumar as balas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me zerar, não tô nem aí, vejo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é minha barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é minha barriga, você vai ser E você assistindo ao vivo Você que namorou comigo, agora vem pedir meu prejuízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, você deixa de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Segurei sozinha a barra do nosso pin Virei uma garota ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguenta Eu pegando o do novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguenta Vai ter que aguenta Eu pegando o do novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguenta Eu pegando o do novinho pra botar no teu lugar Você que namorou comigo, agora vem pedir meu prejuízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, você deixa de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Segurei sozinha a barra do nosso pin Virei uma garota ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguenta Eu pegando o do novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguenta Eu pegando o do novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguenta Eu pegando o do novinho pra botar no teu lugar Vai ter que aguenta Eu pegando tu novinho pra botar no teu lugar E vai ter que aguentar Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto dia ter um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia e outra metade Saudade, juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava Tanto, tanto dia ter um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia e outra metade Saudade, juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, se você pudesse, um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, foi amor Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Sistema nervoso Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me apaixonar É o sistema É o sistema O original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar É o sistema, o original Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quase escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu tiro a queixo Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu tiro a queixo Isso é sistema Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quase curto Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu tiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu tiro a queixa Tchau 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 Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ação braz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete anos já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar E me deixou aqui sozinho Comprei um assombrás pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete anos já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia O sol saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia O sol saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com a polícia? Sistema Nervoso Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Não vou do que, você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o meu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só deu Volta pelo amor de Deus É o sistema vivo Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Não vou do que, você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o meu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu E eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rapidão Passando um revê ou mandela Sei qual é tua intenção As carinha de safada Drogando o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim Já falei que eu passe o rodo E não caí qualquer capim Ô Juliana, o que tu quer de mim Já falei que eu passe o rodo E não caí qualquer capim Então desezar, desezar Vem jogando esse bundão Preparar, pão de pá Vai ser só colocadão Deszar, desezar Vem jogando esse bundão Preparar, pão de pá Vai ser só colocadão E eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rapidão Passando um revê ou mandela Sei qual é tua intenção As carinha de safada Jogando o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim Já falei que eu passe o rodo E não caí qualquer capim Ô Juliana, o que tu quer de mim Já falei que eu passe o rodo E não caí qualquer capim Desezar, desezar Vem jogando esse bundão Preparar, pão de pá Vai ser só colocadão Desezar, desezar Vem jogando esse bundão Preparar, pão de pá Vai ser só colocadão Sistema vivo Falou que tô com dojo da tua cara Que não quer te ver nem de graça Dizem que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou colar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Que eu vou corrente encontrar Só basta você me ligar Que eu vou corrente encontrar Que eu vou corrente encontrar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sou a melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega E não para Hoje eu vou te encontrar Pra fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Que eu vou te pegar Daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Que eu vou te pegar Daquele jeito Então, gatinha só Você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só Você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha só Você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só Você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Sistema nervoso E quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Que eu vou te pegar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Que eu vou te pegar Daquele jeito Então, gatinha só Você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só Você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha só Você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só Você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Vem me dar tesão devagar Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens a mim Não atende nem responde Será que é só de rádio Ou já tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O vício que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O vício que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Sem ter com quem dormir Mando mensagens a mim Não atende nem responde Será que é só de rádio Ou já tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O vício que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O vício que faz sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá E o que tá faltando lá Dente sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você sabe Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois desvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração foi no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Aquearam-me Aquearam-me Dizendo ainda eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me Aquearam-me Oh, musicão! Isso é Sistema Alvivo! Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois desvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração foi no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Aquearam-me 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 Dizendo ainda eu te amo Eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me Aquearam-me Sistema Alvivo! Repertório atualizado Sistema Nervoso Já pedi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta O que eu fiz que nada valeu Agora vou fazer pra cá Porque a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Daí é diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não Você tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o bivete Pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o bivete Pra chama de amor Daí é diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Daí é diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Eu já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta O que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer pra isso E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Daí é diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o bivete Pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o bivete Pra chama de amor Daí é diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Daí é diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau